Me vê um rabo de galo, por favor. Tô entendendo. O que a Viviane tá querendo, dando essa pinta nesse lugar? A energia daqui tá muito pesada, Daniel. Não é bom pra você. Vamos embora? E deixar ela aqui sozinha, no meio desse bando de vagabundo? Tu gosta de beber de canudinha? Beleza. Nunca vi ninguém tomar rabo de galo desse jeito. Faz biquinho de novo, faz. Eu faço qualquer coisa pro cavaleiro me dar uma informação. Tem um cara aí que me passou a perna. E eu tô disposta a fazer tudo pra saber onde ele mora. O nome do infeliz é Jofre Ferreira. Sabe quem é? Jofre Ferreira. E aí? Tu conhece esse Jofre Ferreira? Dizer que tu é frouxo, é? Não tem coragem de abrir o bico, não? Cadê? Cadê o Jofre Ferreira? Fala. Fala sim, Viviane. Por favor. O que eu ganho se eu te der essa informação? Bom, primeiro você me diz. Depois a gente conversa. O Jofre Ferreira se mandou daqui há muito tempo. Tá encrencado com a polícia. Foragido. Foragido aonde? Fiz um ganho aí pra esse cara, nunca vi a cor do dinheiro. Vê alguém, tá com o meu dinheiro. Não? O que que é? Tá dando guarita pra bandido? Ela tá procurando pai, anjo. Mas aqui, que loucura. Hoje o Jofre Ferreira se meteu num roubo numa joalheria com a filha. Amor. É. Uma malandrinha metida a otário. Depois, eles sumiram no mapa. Pode ser. Mas alguém tem que saber onde ele se enfiou. Eu vou achar esse cara nem que seja lá no Quinto dos Infernos. Parei, 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 parei. Eu te dei o que você queria. E o que que você vai me dar? Você quer saber o que que eu vou te dar? Ai! Tá vendo, Daniel? Ela sabe se defender melhor do que o lutador de vale tudo. Doida! Tá vendo por que que não dá pra deixar ela sozinha, anjo? O que é isso, dona Gilda? É um prazer falar com a senhora. Olha, que maravilha. Quer dizer que a senhora conseguiu ouvir o Daniel novamente? Que notícia boa, dona Gilda. Sabe quem eu encontrei lá, doutor? A Antônia. Ela conseguiu ver o espírito do Daniel. Eu quero falar com o senhor também, doutor. Ah, doutor. Doutor, foi uma coisa linda. Eu ouvindo e a Antônia vendo. Foi um verdadeiro milagre. Bom, o que foi que ele disse dessa vez? Fala pra ele do livro de receitas. Fala logo. Ah, que inferno. Pois eu falo das receitas. Daniel falou de receitas? Eu não entendi. Foi a Zenilda que falou de receitas. Ele, ele falou pra Antônia cuidar do pai dele. Olha, foi emocionante. Posso falar com ele agora? Doutor! Ai, mulher, me deixa em paz. Olha, se o Daniel pediu pra senhora deixar ele em paz, eu acho que é a melhor coisa a fazer. Deixa ele em paz. Não, não, doutor. Parece que tá mais fácil eu me comunicar com os espíritos do que com o senhor. Ô, criatura, fala logo com ele e vê se suspende essa reposição hormonal. Alô, doutor Vicente? Não, não. Eu só queria dizer que eu já estou datilografando as receitas da vovó. É pro livro, né, que o senhor vai me ajudar a publicar, lembra? Ah, o livro de receitas da vovó, da sua avó. Alô, doutor. A dona Gilda? Não, 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 tudo... Dona Gilda, tudo bem, eu passo aí pra gente conversar pessoalmente, tá bem? E vou falar com Antônia também, tá? Olha, foi um prazer falar com as senhoras. Ok, até já.